Música Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar todas as minhas capinhas do iPhone 5 O meu iPhone é o 5S, o dourado Mas eu gosto de usar capinha nele pra proteger Porque tem algumas que não protegem nada, mas eu acho bonita Então eu comprei também Então se você quer saber as minhas capinhas é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, a primeira que eu vou mostrar As primeiras que eu vou mostrar na verdade São da Pink Da Victoria's Secret E eu tenho três Eu tenho essa aqui branquinha É tipo molinha assim, mas ela protege, sabe? O celular Aí a segunda é essa aqui da Pink Love Pink Só que ela é verde Um tom esverdeado E essa aqui é a que eu menos uso Tá escrito Pink E ela é um laranja Sei lá, não sei explicar No vídeo não dá pra ver direito a cor dela Eu comprei duas capinhas com brilho Uma branca E essa preta E essas eu uso demais Eu amo essas capinhas Elas tem um brilho assim maravilhoso Essa aqui da Chanel Ela tá escrito Chanel aqui Ela é linda, ela é branquinha E ela é dura, bem durinha Essas duas com brilho aqui também são bem durinhas Ela é bem parecida com a que a Imaginarion tava vendendo uma época Só que acho que a deles era rosa, não sei E essa aqui ela é um roxinho com essas pedrinhas aqui em alto relevo Dourada Ela é dura também E eu acho ela muito linda Muito linda mesmo Eu tenho essa aqui Que ela parece que tá Sei lá, molhada Mas eu não sei se dá pra ver direito Ela parece ter uns pinguinhos de chuva Eu acho ela muito diferente Ela é um degradê de rosa pra branco E eu achei ela muito linda E daí eu comprei E eu uso tipo muito Aí eu tenho essa aqui Que é de florzinha Ela é molinha também Elas não são muito moles Mas elas também não são muito duras Sabe, ó É de plástico E elas são bem molinhas Eu acho ela linda E a última capinha é essa aqui Que tá escrito Paris aqui Com a Torre Eiffel Só que eu acabo nem usando ela Eu nunca usei, na verdade Eu acho ela fofinha e tal Mas eu acabei nem usando Foi a primeira que eu comprei Então, tipo, eu nem uso São essas as minhas capinhas de celular Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Só pra mostrar mesmo as capinhas Então se você gostou Deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Visita o blog, fanpage, etc O blog tá de cara nova É blogdagabizinha.com E é isso, gente Super beijoca E até o próximo vídeo Tchau